Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu Dona X, do berrou, descei o berrou, do berrou que o gato deu Miau! De novo! Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu Dona X, do berrou, descei o berrou, do berrou que o gato deu Miau! Bora que eu vou dar o pau no gato, mas o gato não morreu Dona X, do berrou, do berrou, do berrou que o gato deu Miau! E é salva, mãe! Deixa eu...